Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostonia Seu comemorante, essa é o que casa neguia Chegou o verão, é dia de sol Pra é mal o dia inteiro 40 graus, Rio de Janeiro Ela desce o morro, cheio de marra Uma chuchuquinha, pra Copa Tabana Posta no story, pra fazer marquinha Toda gostosa, nega, apetitosa De biquíni rosa Atora o ursuta, mantém a postura Tchau pra quem não gosta Bebe água de coco, toma cerveja Pra refrescar, ela tá solteira Viva o momento e relaxa o bumbum no mar Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostosinha Pra comemorar Essa é o que casa amiguinha Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostosinha Pra comemorar Essa é o que casa amiguinha Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostosa Tá gostosinha Pra comemorar Essa é o que casa amiguinha Oh, every time, every time I'm for Chegou o verão É dia de sol, praia, mal o dia inteiro Quarenta graus Rio de Janeiro Ela desce o morro, cheio de marra Uma chuchuquinha Pra copacabana Posta no story, pra fazer marquinha Toda gostosa, nega, apetitosa De biquíni rosa Atura o ursuta, mantém a postura Tchau pra quem não gosta Bebe água de coco, toma cerveja Pra refrescar, ela tá solteira Viva o momento e relaxa o bumbum no mar Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostosinha Pra comemorar Essa é o que casa amiguinha Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostosinha Pra comemorar Essa é o que casa amiguinha Ai meu Deus, que gracinha Eu fiquei louca, morena, que marquinha Tá gostosa, tá gostosinha Pra comemorar Essa é o que casa amiguinha Tchau, tchau Obrigado.